Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia, mais um vídeo pra vocês, mais uma manutenção Equipamento na mesa aqui, um SJRC F22S, tá? Pro, do Maurício Pérez, lá de Pilarzinho, Curitiba Um abraço aos curitibanos aí O equipamento do Maurício, como eu mostrei no primeiro vídeo, esse é o vídeo número 2, tá galera? Sempre vai fazer esse círculo em volta do número sem identificar o vídeo aí Esse é o vídeo número 2, onde a gente abriu o aeronave E ele mandou esse drone pra mim com um problema do gimbal, né? Ou do gimbal, não estabilizar O gimbal tava trabalhando aleatoriamente, ele trabalhava como ele queria, né? E ele falou, cara, às vezes funciona, às vezes não funciona e tal Antes de eu fazer o primeiro vídeo, ele me passou aí o problema, né? Eu vou deixar na tela pra vocês verem aí o que ele falou Ele relata que o gimbal às vezes funciona e às vezes não funciona Antes de eu fazer o primeiro vídeo, antes de eu gravar aqui pro canal, gravar pra vocês Eu cheguei a fazer um teste, tá? Liguei o drone, esperei bindar Liguei o drone, esperei bipar todos os bips dele Liguei o rádio do Maurício E bindou, tá? Conexão perfeita Só que eu mexendo no slide Que é esse potenciômetro que tem aqui Que ele é o responsável pelo pit down do gimbal O movimento de subir e descida do gimbal O gimbal não respondeu o comando, tá? Ele não respondeu o comando do rádio E aí na sequência eu já desliguei tudo, montei a bancada E fui fazer o vídeo pra vocês Que aí foi a hora que eu fui filmar Porque realmente mostrou que não tava funcionando E quando eu comecei a trabalhar ali Fazer a filmagem Ele funcionou Então o gimbal tá com esse negócio de funcionar a hora que quer Abrindo o drone, tá? O drone do Maurício tá em perfeito estado Tá limpíssimo Tá, ó Tá limpíssimo Eu não fiz ainda uma manutenção preventiva nele Tá ok, ó Mas vocês veem que não tem nem marca de poeira Acho que ele não chegou nem a voar esse drone direito Tá, tá limpo Eu não cheguei nem a trabalhar com o drone ainda Nem limpar o drone Já tô com essa ferramenta de limpeza aqui Tudo, mas não precisou por enquanto Mas ainda vou dar um talento Claro, a gente vai dar uma limpada No que precisar, né? E abrindo o gimbal aqui Abrindo o sistema Eu notei num cabo flat Não sei se vocês vão conseguir ver Vou colocar de lado Aqui, bem na curva aqui, ó Vou botar um Vou botar um Uma linha vermelha pra vocês verem aí, ó Um círculo Notem que ali tá molhado Tá vendo, ó Tá molhado E é estranho O cabo flat tá molhado Aí, notando o equipamento aqui Eu percebi outra coisa Que não é padrão Da SJRC Tá vendo a base aqui? Tá molhada lá atrás Bem molhada mesmo, ó Se vocês olharem, tá bem molhada E a base aqui tá torta, ó Tá vendo? Ela tá levantada Ela tá pra cima Inclusive, tá até molhando meu dedo Vou passar o dedo aqui Ó Não sei se vocês vão conseguir ver Tá? Mas tá ali, ó Se eu passar o dedo aqui, ó Por exemplo E pegar uma folha sulfite Vou pegar um papel aqui Vocês vão ver Pra vocês entenderem o que tá acontecendo Tá, galera? Desculpa mexer no coisa aí Não vai dar pra ver Resumindo Tem algum tipo de produto Que foi lançado aqui Olha aqui, ó Ó Ó como tá molhado isso aqui, ó Tá vendo? Vou passar o dedo, ó É que é difícil mostrar pra vocês ali, ó Ó Ó Resumindo Tem algum tipo de produto De acertar o que é É um óleo, tá? O Maurício deve ter passado o óleo Isso não é de fábrica Não vou falar que foi o Maurício que fez também Mas não é de fábrica isso Acho que ele sentiu algum problema no gimbal E molhou Passou esse produto no gimbal Tá? E aqui também, ó Na peça em si também tá bem molhada Tá, ó Tá bem molhada A gente tá vendo Esse óleo No sistema Tá? Então Ó a placa mãe Também tá molhada com óleo Ele deve ter passado algum tipo de limpa contato Que não é tão bom Ou algum tipo de WD Alguma coisa assim E isso Se não for um produto específico Olha aqui, é molhado, ó Na ponta, ó Tá vendo aqui, ó Ó Vou passar o dedo agora Ó Aqui, ó E se não for um produto específico Na verdade Não precisa passar esse tipo de produto aqui Muito menos aqui no caso aqui Limpa contato Tá bom? Então o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai abrir o gimbal inteiro Interim, interim, interim E limpar o gimbal inteiro Porque na verdade o problema tá aqui Ele devia ter algum problema de comunicação Do gimbal E por isso ele achou que jogando ali um WD Alguma coisa assim É resolver o problema Na verdade até piora, né? Porque como ele tá molhado aqui Se você voar no campo aberto Se você voar no campo aberto Aí numa rua de terra No campo de futebol Na praia Vai encher de partícula de areia Vai virar um cimento aqui Vai virar uma massa Entendeu? Então tipo Nesse tipo de equipamento Não se passa WD Qualquer tipo de óleo mineral Qualquer coisa que você trabalhe Pra poder lubrificar Tá bom? Então é isso aí Já vi aqui Isso daí Aqui Inclusive o batedor aqui De estabilidade do gimbal Ele tá bem molhado Tá? Tá bem molhado A parte de baixo ali Eu vou até abrir aqui em tempo real Pra vocês verem Ela chega e entortou Acho que é até corrosivo Esse material Eu acredito que seja até corrosivo Porque o plástico até entortou Então acho que ele já corroeu O batedor Tá galera? Vamos ver aqui Tirar essa peça aqui Pra ver como que tá ali Se foi corrosar aquilo ali Ou entortou por algum motivo Aqui Só um segundinho rapaziada Enquanto isso Se inscreva no nosso canal Canal Multitarefas e Curiosidade A gente é responsável Por manutenções Canal responsável por manutenção Deixa seu like Compartilha Se você curte o vídeo A gente tem que fazer uma perícia No equipamento Como técnico Sabe? Pra descobrir o que aconteceu Ó Soltei a base aqui Foi amor É Que eu tenho outro canal chamado Multitarefas e Curiosidade Desculpa Drone Brasil Tecnologia Ó Eu acredito Tá? Eu acredito Que houve uma Uma corrosão Devido ao material que ele usou Olha essa peça Ó Dá uma olhada Tá vendo? E isso não é padrão dele não Essa peça aqui Ela é redondinha Ela é quadradinha Certinha Tá ligado? Ó Tá vendo? Então Realmente entrou muito óleo Aqui No sistema Bom Beleza Esse é o vídeo número 2 Agora vou me concentrar Legal aqui Pra não atrasar muito Fazer o vídeo ficar grande A gente já descobriu Mais ou menos O que pode ser O gimbal funciona Ou não funciona Pode ser É mó contato Dentro do sistema Vou dar uma olhada Vou checar Aqui na frente Da câmera Tá? Você tem a câmera Nessa posição aqui E aqui do lado Bem aqui Tá o sensor Esse sensor Que é o responsável Por deixar o gimbal parado Tá? E quando você movimenta O drone Ele fica parado Movimentou Para lá e para cá O drone A câmera fica parada E Se entrou Esse tipo de óleo Dentro do Desse sensor Pode estar fechando Algum tipo de curta Em cima da placa Tá bom? Beleza? Então vamos lá Esse é o canal Drone Brasil Tecnologia Canal voltado ao mundo Dos drones e manutenção Eu me chamo Drenova Se você tiver algum equipamento Com problema Em contato com a gente Pelo nosso whatsapp Está na descrição Desse vídeo Tá? A gente responde a todos Sem compromisso E recebemos o material Do Brasil inteiro Um abraço aí A todos os pararaenses Maurício Obrigado pela confiança Vamos para cima Do problema agora Agora vou fazer Um autópico No equipamento Tá? Para a gente ver O que está acontecendo Com ele Vamos lá Valeu Tchau 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 Tchau